A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de números, capítulo de número 17 e versículo de número 5 que diz assim O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós Falou pois Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu segundo as casas de seus pais, doze bordões e entre eles o bordão de Arão Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho No dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara e tendo inchado os gomos produzira flores e dava amém Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel e eles o viram e tomou cada um seu bordão Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes Assim farás acabar as murmurações contra mim para que não morram Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Foi Deus quem havia escolhido a casa de Arão para sacerdócio A Bíblia vai nos dizer que a escolha de Deus começou a incomodar e quantas vezes irmãos? A escolha de Deus incomoda na vida daquele e daquela que Deus tem um propósito Se você está incomodando pessoas, você não precisa se preocupar Porque é Deus quem vai te justificar É Deus quem vai mostrar que foi Ele quem te escolheu Que foi Ele quem te chamou Que foi Ele quem te separou Quem havia escolhido a casa de Arão para sacerdócio havia sido o próprio Deus E tem pessoas que estão me ouvindo agora Que o próprio Deus te escolheu para algo nessa terra E tem pessoas que estão com inveja Tem pessoas que estão inflamadas contra você Porque não estão suportando ver o que Deus está fazendo na sua vida Porém o Senhor está dizendo para você Fique calada minha filha Fique calado meu filho porque eu vou responder por ti O Senhor disse Você vai pegar o bordão Para cada tribo serão doze bordões E o bordão que florescer Esse vai ser o que eu escolhi E a Bíblia vai nos dizer irmãos Que não somente o bordão de Arão floresceu Mas o versículo de número oito vai dizer No dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho E eis que o bordão de Arão pela casa de Levi Brotara e tendo inchado os gomos Produzira flores e dava amêndoas Ele brotou, produziu flores e deu amêndoas Deus calou mostrando que ele havia escolhido a casa de Arão Fazendo o bordão dele florescer Fazendo o bordão dele frutificar Você vai começar a dar tanto fruto Deus vai começar a te dar tanto crescimento Que vai ter pessoas que vão se calar ao seu respeito Declare comigo É Deus quem vai me justificar E pessoas vão se calar ao meu respeito É Deus quem vai me justificar E pessoas vão se calar ao meu respeito Quando Deus justifica irmãos é diferente Quando Deus mostra que foi ele quem escolheu É diferente E através dessa palavra eu vejo Deus mostrando Tremendamente rizdeia Lamanturabaya Que foi ele quem te escolheu Quando Deus escolhe irmãos Não tem quem anule Não tem quem paralise Não tem quem faça o projeto de Deus Ser realmente destruído Ninguém poderia fazer com que a casa de Arão deixasse De ser escolhida para o sacerdócio Por quê? Porque era escolha de Deus Quando a escolha de Deus não tem contenda Quando a escolha de Deus não tem discórdia Não tem ou não gostei Ou não me agradei Riz daramantui Porque Deus não pergunta se você gostou Se você se agradou Se você achou bom ou se não achou Ele chega e escolhe Você é a escolha de Deus O Senhor chegou e escolheu a casa de Arão Assim como o Senhor também escolheu a sua casa Assim como o Senhor escolheu também a sua vida e a sua família E ninguém poderá anular isso Declare comigo Meu Deus Me escolheu e escolheu a minha família E ninguém vai poder anular isso O meu Deus me escolheu E escolheu a minha família E ninguém vai poder anular isso A vontade do inimigo é essa irmãos É realmente anular Os propósitos de Deus E muitas vezes Ele vai usar pessoas inflamadas Pessoas que vão estar com inveja Pessoas que vão estar iradas Arribiando-se na baia Sem aceitar o que Deus tem na sua vida Para tentar fazer você parar Quantas flechas vêm para tentar fazer você parar? Quantas flechas vêm para tentar fazer você desistir? Para tentar fazer você retroceder? Quantas palavras de maldição são lançadas Para que os propósitos de Deus não se cumpra na sua vida? Eu estou conversando com pessoas que são lavadas e remidas Escolhidas pelo Senhor Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te chamou Foi o Senhor quem havia escolhido a casa de Arão E o Senhor está dizendo para você Foi eu quem escolhi a sua casa Foi eu quem escolhi o seu casamento O seu ministério Foi eu que escolhi você O Senhor fez cessar a murmuração O Senhor disse Coloca lá na tela do testemunho E vai ter pessoas que vão ter que respeitar a sua história E vai ter pessoas que vão ter que respeitar O que Deus está fazendo na sua vida Pode não gostar de você Pode não aceitar Pode achar que é grande demais E que você não é merecedora E nem merecedor Porém o céu te trouxe aqui para te falar Minha filha Ristei Alamantio na baia Eu não abro mão de você Eu não abro mão do propósito que eu tenho contigo Deus não abriria mão, irmãos Do que Deus tinha com o Arão E com a casa dele E foi o próprio Deus que falou Versículo de número primeiro Você vai ver aqui Diz o Senhor Moisés Fala aos filhos de Israel E recebe deles bordões Um pela casa de cada pai De todos os seus príncipes Segundo as casas de seus pais Isto é, doze bordões Escreve o nome de cada um Sobre o seu bordão O Senhor estava dizendo Moisés Eu quem escolhi Arão E eu vou mostrar Pega aí Manda todo mundo trazer bordões Porque agora chegou o tempo Que eu vou mostrar Riveante o na baia Que foi eu quem escolhi Arão E Deus está falando com pessoas aqui Que estão me ouvindo agora Chegou o tempo Que eu vou mostrar Que foi eu que te escolhi Chegou o tempo Que eu vou mostrar Que foi eu, minha filha Ristei Alamantio E que te separei Havia chegado o tempo Do Senhor mostrar Para todos que estavam ali Que foi ele Quem escolheu a casa de Arão Irmãos Tem pessoas que estão Insatisfeitas com a escolha De Deus na sua vida E você sabe do que Deus fala Tem pessoas que estão Murmurando pelas suas costas Estão falando Estão criticando Estão dizendo Eu não sei porque Que a casa dela foi escolhida Eu não sei porque Que Deus está fazendo isso Na vida dele Eu não sei porque Que ela foi escolhida Para esse cargo Para esse chamado Para esse propósito E Deus está dizendo Eu não devo satisfação A homem nenhum Quando eu quero agir Eu começo a agir Quando eu quero operar Eu começo a operar E através dessa palavra Deus está dizendo Eu estou operando Eu estou agindo E eu estou mostrando Que foi eu Quem te escolhi Foi Deus Quem havia escolhido A casa de Arão Aleluia Foi Deus Quem havia designado A casa de Arão Para o sacerdócio E tem pessoas E tem pessoas aqui Que Deus tem um apreço Um amor tão grande Por ti E ele diz Para você Eu te escolhi E eu não quero Que rebeldes Que pessoas Que estão se rebelando Fiquem falando de você Por isso eu mostrarei Que eu sou na sua vida Por isso tremendamente Eu testificarei As minhas palavras Na sua história Por isso eu vou mostrar Que foi eu Quem te chamei O Senhor te escolheu Minha filha O Senhor te chamou E ele não abre mão de ti Você pode estar abatido Ou abatida Por saber de algumas Conversações com seu nome Por saber de algumas coisas Que realmente são injustas Porque quando nós Escutamos injustiças Nós nos entristecemos Aleluia E tem pessoas Que estão tristes Porque você tem ouvido Algumas palavras Que não foram verdade Sobre ti Você tem vivido Algumas injustiças E isso tem abatido O teu coração Porém o Senhor Te conhece Porém Deus sabe Das suas necessidades Deus sabe Daquilo que estão Falando contra você Deus sabe O quanto você está Magoado e machucado É por isso que ele está dizendo Eu estou me levantando Minha filha Porque eu sei Até quando você suporta O Senhor sabe Até quando nós suportamos Algumas afrontas Sabia disso? O Senhor sabe O quanto nós suportamos Algumas lutas Até quando a gente suporta Até quando a gente aguenta E através da palavra dele Ele está dizendo Para você Eu sei Minha filha Até onde você pode Aguentar É por isso que eu estou Me levantando Para te defender Porque eu sei Que já passou Do limite Algumas coisas Algumas coisas Já passou Dos limites Na sua vida E eu digo E eu digo Para você Que eu O Senhor Estou trabalhando Ao teu favor O Senhor mostrou Não foi Moisés Não foi Arão Que precisou Se justificar E Deus está dizendo Você não precisa Se justificar Sou eu o Senhor Que mostro Que foi eu Que te escolhi Foi Deus Que mostrou Que a casa de Arão Havia sido escolhida Para sacerdócio É Deus Que mostra Que ele é Na sua vida É Deus Que mostra Que foi ele Que te escolheu É Deus Que mostra Que foi ele Quem te separou Quando Deus Separa Irmãos Quando Deus Escolhe Não há quem Possa invalidar Não há quem Possa impedir E foi isso Que Deus Ele fez com Arão Ele escolheu Assim como ele fez Contigo Assim como ele fez Com a sua casa O bordão de Arão Floresceu E dava Amêndoas Começou a brotar E começou a dar Amêndoas De uma forma Tão extraordinária Irmãos Começou Deus a mostrar Que estava Na casa Na vida Na família Na escolha De Arão E Deus Está dizendo Eu estou contigo Eu mostrarei Por esses dias Tão tremendamente Que sou na tua vida Que você não vai esquecer A experiência Que eu vou te dar Existem pessoas Que estão sendo perseguidas Mas que Deus Tem um propósito contigo E Deus começará A te dar grandes experiências A partir de agora Experiências Que você nunca mais Vai esquecer E Deus está dizendo Para você Todos que olharem Para você E para tua família Vão saber Que foi eu Que te escolhi Que fui eu Rastro Que tem falado Aquilo que não sabe De você Como é triste Irmãos Pessoas falarem O que não sabem Pessoas apontarem O dedo Julgarem Criticarem Como é triste Porém o céu Deus está com você Que a vontade Dele e dela O Senhor Nesse momento Vai cobrindo Vai cobrindo Direção A vida Nos cobre Nos cobre Nos cobre com teu sangue Continua conosco Obrigada Por ser o nosso advogado O nosso juiz E o nosso amigo Fica conosco Em nome de Jesus Cristo Amém O Senhor está dizendo Para você Não se preocupe Não precisa você Falar nada Eu estou calando Pessoas que estão Se levantando Falando mal de você Não se preocupe não Deus está marcando Encontro Com os teus opositores Que Deus te abençoe Se você é querendo Essa palavra Declare amém